Gente, e hoje é o dia mundial do livro. Pois é, olha que bacana. A Tati Simon, ela preparou uma reportagem especial pra gente, contando um pouquinho sobre essa data e também ela vai trazer a história de um treslagoense que já leu mais de 100 livros. No universo do Era Uma Vez, dos contos de fada, onde a imaginação é quem dita a história, o protagonista nesse enredo é sempre ele, o livro. Dono das melhores narrativas que a gente pode viver estão contadas nas páginas de um livro. Afinal de contas, no mundo das princesas da Disney, o bem sempre vence o mal e, ao final, sempre tem uma lição de moral para as nossas crianças. Na avaliação desta psicóloga infantil, a leitura pode ser transformadora na formação dos nossos pequenos. Nesse mundo infantil, existe uma peça-chave que não pode ficar de fora, que são os livros. Os livros permitem abrir portas para um caminho da imaginação, criatividade, auxiliam na alfabetização, desenvolvimento da atenção e desenvolvimento de pessoas mais críticas, pensantes, que conseguem fazer as leituras e interpretar os conteúdos que estão nos livros. Além de facilitar muito para os adultos, que tem uma gama de temáticas que podem ser trabalhadas através do lúdico, através do livro. Mas a criança, ela aprende muito pelo exemplo. Então, além de estimular e dar livros ao seu filho, você também ser um leitor é algo que facilita para que ele desenvolva esse hábito. E uma dica para os pais é, no final do dia, fazer uma boa leitura com o seu filho. O Roberto é treslagoense, mas mora há alguns anos no interior de São Paulo, onde fez carreira. Foi por culpa do hábito da leitura que decidiu fazer duas faculdades. Ele é filósofo, professor e advogado. A paixão por este hobby vem desde a infância. O hábito da leitura é importante destacar que o ser humano, antes de aprender a ler os livros, ele já aprende a ler o mundo que o serve. Mas a leitura dos livros tem algo que vai para além das palavras, além do enriquecimento do vocabulário. A leitura nos leva ao mundo da imaginação, nos leva ao mundo da interpretação, da construção e da reconstrução, dos sentidos, dos valores e das experiências humanas. O livro, antes de tudo, nos deixa críticos. A cada leitura nos tornamos mais ricos e mais humanos. O Roberto, que a gente acabou de conhecer, já leu, acredite se quiser, mais de uma centena de livros em toda a sua vida. Ele que é advogado, filósofo e também professor, foge a regra da maioria das crianças e dos adolescentes. Afinal de contas, um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos e desenvolver neles o hábito de ler. Seja para o prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Crianças que começam a vida sendo apresentadas aos livros têm grandes chances de serem adolescentes e adultos que encontram prazer na leitura. E além de encontrar prazer na leitura, isso se tornar um hobby, permite também que as pessoas estejam sempre bem informados e busquem fontes de qualidade. Além de facilitar que sejam também bons profissionais, profissionais que conseguem verbalizar bem, escrever bem e conseguem pensar sobre tudo à sua volta. Então os livros, eles só têm benefícios, seja na infância, na adolescência e na vida adulta. E que a gente nunca perca o hábito de abrir um bom livro, de se interessar por esse assunto e de correr atrás das informações. Com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas se interessam pela leitura. E aliás, ler é um exercício que precisa ser praticado dia após dia, até tornar-se um hábito corriqueiro. Importante lembrar que o ser humano não nasce leitor. A leitura, assim como os bons costumes, é construída pelo hábito. E que esse hábito seja construído em família. Compartilhar livros, compartilhar as histórias, são uma das experiências mais ricas da humanidade. São experiências únicas. Algo que o cinema não nos proporciona. Por mais moderno, por mais tecnológico, por mais efeitos especiais que um filme tenha, nada substitui a capacidade do ser humano em imaginar, em construir e reconstruir o próprio cenário de um enredo de um livro. Essa experiência da leitura, ela é única. A experiência, ela é pessoal. O sabor de compartilhar um livro é que deve ser socializado e compartilhado entre os amigos. E você, quantos livros já leu em 2021? Está precisando de um empurrãozinho para aumentar a lista de leituras neste ano? A gigante do mercado de streaming e do e-commerce, a norte-americana Amazon, disponibilizou 10 e-books para downloads de graça. Está disponível na internet. É só baixar e se aventurar pelas páginas virtuais. Como dica de leitura inicial, para você que está buscando algo mais profundo, algo que fale das experiências humanas, recomendo a leitura do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Está na linha do Realismo Mágico. É uma obra fantástica que eu já li várias vezes e a cada leitura eu tenho uma nova interpretação. E a cada interpretação eu percebo que o livro me construiu. E a cada leitura eu tenho uma interpretação. E a cada leitura eu tenho uma interpretação.